Glória a Deus, quem tá sentindo a presença de Jesus aí, hein? Ah, não é possível que você não tá sentindo ele não, ele tá aqui, né? Meus irmãos, é muita alegria voltar a essa casa, sempre é uma alegria pra mim, é vê-los aqui. Os irmãos ali na porta que já falam, ah, pastor, você já voltou, que bom, rapaz, tava com saudade. Eu falei, eu tava mais, eu tava mais, você tava com saudade de mim? Tava nada, par de falsidade, viu? Olha que essas coisas, viu? Gente, abre a Bíblia, por favor, no livro de Mateus. Mateus, capítulo de número 20. Eu tenho uma palavra de Deus pro teu coração nessa noite. Quem achou Mateus 20? Acharam? Mateus, capítulo 20. Eu quero ler o texto completo. Eu ia ler por fases, mas você vai precisar entender. Vamos ler versículo de número 17. Vamos ler a partir do 17. Vamos ler. Jesus subindo a Jerusalém, chamou a parte seus doze discípulos e no caminho disse-lhes. Eis que subimos a Jerusalém e o filho do homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas e o condenarão à morte. Eles o entregarão aos gentios para que dele escarneçam e o açoitem e o crucifiquem e ao terceiro dia ressuscitará. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos adorando-o. Diga comigo, adorando-o. E fazendo-lhe um pedido. E ele perguntou-lhe. Que queres? Ela respondeu. Permite que estes meus filhos se assentem um à tua direita e o outro à tua esquerda no teu reino. Jesus, porém, respondeu-lhe. Não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que eu hei de beber e ser batizados com o batismo com o que sou batizado? Responderam-lhe. Podemos. Então disse-lhes. Na verdade, bebereis meu cálice e sereis batizados com o batismo com o que sou batizado. Mas assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me cabe concedê-lo. Mas será para aqueles para quem meu pai o tem preparado. Versículo 24. Quando os dez ouviram isso, indignaram-se contra os dois irmãos. Então Jesus, chamando-os para juntos, disse-lhes. Bem sabeis que os príncipes dos gentios os dominam e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo entre vós que quiser tornar-se grande seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Assim como o filho do homem não vim para ser servido, mas para que servir e dar sua vida em resgate de muitos. Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus. Nós estamos aqui na tua presença porque nós acreditamos em ti, Jesus. E não existe motivo nenhum de estar aqui. Se esse motivo não for para louvar e engrandecer o seu santo e glorioso nome. Fala Senhor Deus que a tua palavra venha penetrar em nosso coração. E assim como uma espada afiada penetrá-lo, ó Pai. E deixar uma cicatriz permanente, ó Pai, que é a tua palavra. Em nome de Jesus e a igreja diga amém. Amém igreja. Glória a Deus. Meus irmãos, eu já li esse texto milhares de vezes. Já preguei acerca de servir também por muitas vezes. Me lembro que uma das primeiras mensagens com entendimento que eu tive. Foi do meu pai pregando exatamente essa mensagem. Quando o pastor Eberson me deu essa mensagem me veio um filme na cabeça. E eu relembrei de um texto no qual o meu pai pregou dentro da nossa casa. Eu e meus quatro irmãos. No caso, eu mais três. Nós quatro lá. Mamãe. E meu pai falou sobre essa mulher. Eu quero aqui enfatizar para você sobre o que esta mulher pediu. E o que Jesus, de prontidão, já disse a ela, se daria ou se não daria para fazer. E assim eu começo essa mensagem dizendo para você que certa vez, Jesus estava vindo com os discípulos ali para a região da Galiléia, Saindo de Jerusalém. Quando você vai lendo esses pontos, existem vários pontos. Marcos e Lucas falam sobre esses pontos. E Jesus, ele relata a sua história. De que será morto. De que os fariseus, né? Os sacerdotes vão chamá-lo. E vão colocá-lo em uma cruz. E ali ele vai morrer. Mas ele também disse que é o terceiro dia. Eu vou ressuscitar. Essa história a gente já conhece. Mas é interessante que... Jesus, ele não fala isso por uma vez. Jesus já fala isso pela terceira vez. Terceira vez. E... Quando ele disse o que ia acontecer com ele. A primeira situação que eu encontro para falar para Jesus é dizer para ele. A gente está junto, Jesus. Custe o que custar. Estamos juntos. O que ia acontecer com o Senhor? Se tiver que acontecer, Senhor. Eu estou contigo. Vai me entristecer. O meu coração já está triste. Talvez até sangrando. Mas, Senhor, estamos juntos. Nós estamos nessa causa juntos. Mas, sabendo que o Senhor ainda iria ressuscitar. Existia, além do luto, uma alegria. Sim ou não? Sim ou não? Além do luto, uma alegria. Porque ele viria a ressuscitar. Então, o primeiro ponto que eu encontro. É sobre alguém que iria. Morrer por causa da gente. Sim ou não? Mas, aqui no texto de Mateus capítulo 20. Fala que se aproximou a mãe dos filhos de Zebedeu. Se aproximou a mãe de dois filhos. Uma mãe foi até eles. Até Jesus. E apareceu para Jesus. Muitos conhecem como Salomé. Maria Salomé. E ela vai até Jesus. Agora, no livro de Marcos. Existe uma outra explicação. 10.35 diz assim. E, Tiago e João vão até Jesus. Já no livro de Mateus diz que a mãe dos dois vai até eles. Vamos lá. Vamos tentar esmiuçar aqui. Uma vez. Quando eu completei 18 anos. É só basta uma vez mesmo. Não dá mais do que uma vez mesmo. Eu fiz 18 anos uma vez, Mano. Verdade, eu fiz uma vez. Uma vez só. Aí. Eu lembro que eu tinha que me alistar no exército. Alguém já se alistou no exército aqui? Vou se alistar, viu? Porque senão está errado. E eu disse a mamãe. Mamãe. Eu vou lá, mas eu quero ser dispensado. Vou inventar qualquer coisa. E vão. Ó. Sai, você não serve. E eu doido para me dispensar, Pastor Mauro. Eu falei, pronto. Eu vou embora. Não quero ficar aqui. Eu falei, eita, meu Deus do céu. Vou lá. Cheguei lá bonitinho. Quando eu cheguei, que eu me apresentei. Felipe Pinel. Pinel já sabe, né? É zoeiro em todo canto que eu vou, né? Cadê o Pinel, doidão? Já falaram desse jeito para mim. Pinel. Estou aqui. Vem aqui. Aí fez os testes lá, que não sei o quê. Do dente, não sei do que mais. Nem lembro mais. Aí chegou no final. Procure não sei quem. Tá, 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 tá. Eu fui lá na mesa. Tinha um carimbo. E me deram um papel. Você se apresenta a tal dia. Eu falei, não, eu não quero. Irmão, você não tem escolha, não. Você se apresenta a tal dia. Eu falei, poxa vida. Eu não quero isso, irmão, rapaz. Tá amarrado. E eu fui mamãe. Porque mamãe é aquela mãe boazinha. Que resolve tudo. É aquelas que dão um beliscão e você roda assim, ó. Com o beliscão dela. Bruta, viu. Pesce na matuta bruta. E eu falei, mamãe. Ela disse, hum. Diga. Eu fui lá, o povo não me dispensou. Eles só vão me dispensar se a senhora for lá assinar alguma coisa. Dizer que eu não tenho possibilidade de estar lá. Ela disse, eu não vou. Eu falei, mas você é minha mãe? Não vou. Por quê? Porque em certas fases da sua vida. Você precisa começar a dar direção na tua história. Dar direção nos teus... Tá pegando? Dar direção nos teus pensamentos. É que tem muito pai e muita mãe que quer cortar o que não... Perdão. Não quer cortar o que deveria cortar. Tem que ensinar sim. Agora, se você fizer e colocar no colo a vida toda... Desculpa, é igual o papai fala. É um banana. E a culpa é tua. É. E eu falei, mamãe. A senhora sempre me protegeu. Ela disse, e continuarei te defendendo. É por isso que eu não vou... Pedir para te dispensar. Eu falei, mas é só a senhora falar com o pastor Denilson. Que ele era major do exército. Que ele me libera. Não, vai falar com ele. Por quê? Porque quem manda em você ainda sou eu. Vai pra lá. Porque você sabe o que eu vou fazer pra você? Eu vou te ajudar a mudar tua história. Vai lá e resolva o teu problema. Eu queria privilégios porque eu conhecia pessoas com privilégios. Eu queria uma forma de poder passar por aquele vale sem passar por ele. Eu queria saltar o vale. Mas eu não queria passar por ele. Porque o propósito da gente é justamente caminhar na areia fofa do deserto. Com calor escaldante. Para que a gente entenda que o processo é duro. Mas no final valeu a pena e você chorar e dizer. Eu cheguei até aqui porque foi bom eu passar por isso. Levanta a mão e dá glória. Se for pra dar glória, bate palma. Ó Jesus. Ó glória. Diga a glória a Deus. Mas eu fui lá no exército. Quando eu cheguei lá que eu fui apresentado eu fiquei nove meses naquele lugar. E se não fosse aquele lugar. Hoje eu não estaria pregando aqui pra você. Aí começa a cair na gente uma coisa chamada reconhecer. Quem verdadeiramente ama pra fazer o bem. Filhos. Escutem o que eu vou dizer a vocês. Eu ainda sou filho. Tenho mamãe e papai. E valorizo mamãe e papai. Mas se mamãe não falasse assim pra mim. Bate a asa. Eu ia bater a asa aqui ó. Em cima. Mas ela não me fez só bater a asa aqui. Ela faz. Bate a asa. Vai. Não vai cair. Já viram aquele filme Rio? Que o Rio cai né? Eita ele vai cair ó. Não vai cair não. Vai cair não. Não vai. Ele vai voar. Não não vai. Só que eu voei. Quer ver seu filho voar mãe? Quer ver seu filho voar pai? Começa a compreender a situação exata. De quando ele começa a precisar voar. E quando ele começa a precisar a caminhar. Por enquanto ainda está aqui debaixo da tua asa. Mas vai ter uma hora que você não pode colocar na tua asa. Sabe por quê? Porque senão ele vai querer a vida inteira estar debaixo da tua asa. E será humilhado nessa terra que não é pertinente a Deus. Assim aos homens. O qual os homens fazem maldade. Se você não prepara o teu filho. Ele nunca terá um lugar. Não é de sucesso não. É o lugar de uma vida normal. Passando por provas e lutas. E conseguir chegar no lugar certo. Uma mãe ela toma a posição dos filhos. Só que Jesus está relatando que ele será morto. E aquela mulher em vez, Salomé. Ela andava. Alguns lugares dizem que Salomé era irmão de Maria, mãe de Jesus. Ou seja, tia de Jesus. Não é deferido isso como algo certo. Mas eu li alguns pontos que possivelmente poderia ser. Entenda que. Diante disso. Primeiro. Não era para ela ir falar com Jesus. Sobre este assunto. Mas é para ela ir até Jesus e dizer. Jesus. Os meus filhos estão contigo. Custe o que custar. Ainda que o Senhor venha sangrar. A gente sangra contigo. Os meus filhos se alistaram para ti. Para te servir. Conte com eles para isso. Mas tem mãe estragando o filho. Tem mãe querendo privilégio para filho. Deixa eu contar para você uma coisa. Eu sou filho de um pastor há 44 anos batista. Eu fui ovelha do pastor Nilson do Amaral Fanini. Já ouviu falar do Nilson Fanini? Ele foi o tradutor do Billy Graham no Brasil. Ele traduziu todos os livros do Billy Graham. E ele foi meu pastor junto com meu pai. E ali eu aprendi a primeira igreja batista de Niterói. E uma vez. Eu nunca esqueci. A esposa do pastor Nilson. Ainda viva. O filho dela. Foi convocado a ser um dos pastores da igreja. Porque ela tem uma escolha. A igreja que decide quem é o pastor. Levanta a mão e decide. Os pastores sabem disso com os antigos. E no dia. O pastor Fanini fez assim. Meu filho. Acho que era o Jorge. Eu sugiro ele como futuro pastor da igreja. A mãe vem. Sobe. Pega o microfone. E fala. Eu não sugiro. Ele tem que aprender muita coisa. Eu falei. Como é que é isso? O pai olhou para a mãe e falou. A mãe que manda. Estou falando do Nilson Amaral Fanini. Ele fez assim. Qual o Chaves? E a mãe falou. Não está pronto. Não. Jorge fez assim. Não mãe. Tem que se preparar mais. Para você ser meu pastor. Tem que se preparar mais. Para você dar ordem em mim. E ensinar as coisas do Senhor. Tem que se preparar mais. Só quem conhece o filho. É quem convive com ele. Só quem conhece. Eita. Você não está pegando. Só quem conhece o filho. É o pai que está no céu. Ou é a mãe que está na terra. Mas só quem conhece o filho. É quem convive com ele. E sabe se ele é capaz ou não. Levanta a mão que eu vou profetizar algo na tua vida. Posso? Eu profetizo que assim como o Senhor te conhece. Assim também será o teu conhecimento para com os teus. Assim também será o momento em que você ensinar eles a caminharem. E vou dizer mais. Eles prosperarão em tudo o que fizerdes. Fizerdes em nome de Jesus. Receba agora esta palavra em nome de Jesus. Aleluia. Oh glória. Mas eu quero falar do segundo ponto. Só vou falar sobre três pontos. Segundo ponto. Jesus ouvindo-a. Escutando aquela mulher. Eu acho que ele ouviu um grito de desespero. O que essa mulher pede? Coloca o meu filho. A tua destra. E o outro a tua esquerda. O que aquela mãe queria para os filhos? Privilégio. Privilégio. Sabe quem foi o pastor da igreja Batista de Niterói? Pastor Lucas Silva. Da Inglaterra. Sabe quem foi o pastor Lucas Silva? Fazia. Ele cuidava de plantações na Inglaterra. Mas foi o seminarista com mais notas que tinha lá. E ele foi chamado de lá para cá. Ninguém sabia quem era ele. De repente o pastor Nilson fala assim. E aí mulher. Esse é preparado? Ela diz. Esse é. Deixa eu ver a mão dele. É. Pode colocar que ele sabe o que está falando. E já fazem 16 anos que ele é o pastor da igreja. E deixa eu te explicar. Privilégios. Nós só temos em Cristo Jesus. Agora não queremos estar à frente daqueles que são iguais a nós. Quem está entendendo isso aqui? A Bíblia diz que Deus não amou só você. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou todos nós. Ele amou eu e você. Ele não amou só você. Muitas vezes você fala. Deus faz eu ter uma palavra de vitória hoje para mim. Dá uma revelação só para mim Jesus. Para quê? Porque Deus não faz nada no pessoal que não sirva para o coletivo. Deus não vai fazer nada só para você. Que não sirva para o coletivo da igreja. Deus não vai dar uma vitória para você. Se a sua vitória não for para servir o teu irmão. Ei. Eu vim aqui nessa noite para abrir os teus olhos. E te dizer assim como Deus abriu os meus. Tudo que Deus me dá não é meu. Mas é do reino de Deus. Tudo que você tem não é teu. Mas é do reino de Deus. É para a glória de Deus. Tudo é dele. Tudo é para ele. Toda a glória é dele. E eu venho aqui para te dizer outra coisa. Se você é um filho de uma mãe abençoada. E de um pai abençoado. Eu venho aqui para te dizer que hoje você é exclusivo sim. Mas porque você entendeu que você está no coletivo. E não está em direita nem esquerda. Mas é todos um só. Quem tem mãe aqui ainda? Levanta a mão. Sabe por que você está aqui hoje? Porque ela te colocou aqui. Sem privilégios. E Jesus responde assim ó. Mãe. Eu acho demais Jesus. Ele vem com umas parábolas doidas para a gente entender. E a gente entende. E a gente fica apaixonado né. Ele vem assim e diz assim ó. Ô mãe. Vem cá. Hã senhor diga. Jesus diz assim ó. É possível. Tomar o cálice que eu tomo? É. Pois pronto. É possível. Ser batizado como eu fui? É. Pois é. Você pode beber do vinho que eu te dou. E do vinho que eu tomo. Você pode ser batizado da mesma água que eu fui batizado. Mas tem uma coisa que eu não posso determinar para você do que eu sou. O que? O seu lugar no céu. Você não pegou. Só quem sabe a direção do céu. É você e Deus. A Bíblia diz. A Bíblia diz. No livro de Mateus capítulo 16 versículo 21. Que. Haverá o maior e o menor do reino dos céus. E este maior. Terceiro ponto. Eu vou falar agora. Esse maior do reino dos céus. Não é porque terá amplitude no céu. Denominado a ter mais coisas. Ou fazer mais coisas. Jesus ensina tudo ao contrário. Para deixar a nossa cabeça doida. Quer ver? Lembra de João Batista. Quando estava batizando lá na praia. Quem lembra? 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 Está anotando? Anota essa. Jesus estava batizando lá. Oh perdão. João Batista estava batizando e dizendo assim. Raça de víboras. Vocês não conhecem. Vocês não sabem nada. Mas um dia virá alguém. Que é maior do que eu. Que eu não sou digno de exatar as sandálias. Estou vendo expressado uma verdadeira humildade. Por que Jesus está sendo humilde? Vou explicar. Por que João Batista está sendo humilde? Vou explicar. Baseado no texto. Versículo de número 24. Quando os dez ouviram. Indignaram-se contra os seus irmãos. Contra os dois irmãos. Então Jesus chamando junto de si disse. Bem sabeis que os príncipes dos gentios os dominam. E que os grandes exercem autoridade sobre eles. Aí vem 26. Não será assim entre vós. Mas todo entre vós. Que quiser tornar-se grande. Seja vosso serviçal. Quer ser o maior do reino do céu. Raça de víbora. O que virá. É maior do que eu. Não sou digno de exatar as sandálias dos pés dele. Não sou digno de tocar nele. Por que? Porque ele é maior do que eu. Aí lá vem Jesus. Para arrebentar mais a gente ainda. João Batista já é exemplo. Aí vem Jesus para ensinar. João Batista o que é a humildade. Eu fico aqui quando tem batismo. É bastante gente que batiza. Não é? É fila, não é pastor? Não sei se o batismo é aqui. Mas vamos dizer que o tanque é ali. Vai ter uma fila aqui. Sim ou não? Cada um é um. É um de cada vez. Sim ou não? Vocês estão comigo? Então vamos lá. Um de cada vez. Lá vem um. Está aqui a fila. Do primeiro para o último. Jesus ele chega. E ele não usa seus privilégios. Jesus ele chega. E não usa privilégios da Maria. Ei, quem está vindo batizar João Batista. É o teu primo. Jesus. O top das galáxias. Ela não foi lá na frente para dizer isso. Jesus chega e não fica aqui na frente do tanque. Do rio, sei lá. Ele vai lá no fundo. Jesus está fazendo aí. É o que eu estou esperando a minha vez. Mas senhor, o senhor pode se bater. Mas eu não preciso de privilégio. Porque maior não é aquele que está na frente. Não quero privilégio. Eita glória. Calma. Prepara para bater palma agora. Calma. Calma rapaz. Oxe. Jesus está aqui no fundo. Ó. Não tem ninguém colocando ele como privilegiado. Mas deixa eu explicar algo para você. João Batista. Ele sente a presença do mestre. A única vez que eles tiveram contato foi na barriga da mãe deles. Quando Isabel e Elizabeth vai encontrar com Maria. Prima. Se encontram. Se tocam. Barriga com barriga. Ali eu digo que tem a unção da barriga. É ou não é? E quem já sentiu a unção de Deus não esquece. Né? Você já vira aquela música assim ó. Quem já pisou no santo dos santos. Esquece. Não sabe viver. Ah vai para a balada para o mundo. Mas daqui a pouco chega todo arrebentado. Eu vou voltar para a igreja. É desse jeito. Quem conhece esse lugar aqui não sai daqui não. Aí Jesus está aqui ó. E João Batista está aqui ó. Eita estou sentindo uma coisa diferente. Ele batizando raça de víbora. Raça de víbora. Aí ele para, 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 para. Por que para? Porque eu estou sentindo a mesma coisa que eu senti na barriga de mamãe. E o que que é? É aquele que eu não sou digno de zeta sandália. Ele está aqui no culto. Eita glória. Ele está aqui nesse culto. Porque tudo que era reunião entre eles era culto. Isso aqui é culto na tua casa. É culto naquele batismo. Era um culto a Deus. Porque o dono do culto está aqui. Estava lá também. E ele dizendo. Ele está aqui. Eu estou sentindo. Mas cadê? Ele começou a olhar. Cadê? 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 Quando ele vai ver no final da fila quem está lá. Jesus. Não Senhor. Vem aqui minha filha. Vem cá. Vem ser Jesus. Vem. Pule aqui. Pule. Você é Jesus agora. Suba aqui. Suba. Fique de pé. Fique. Isso. Jesus não. Você que tem. Eu que tenho que ser batizado por ti. Vai lá e me batiza. Aí Jesus. Mas Senhor. Eu não sou digno de batizar o Senhor. Eu não sou digno nem de tocar na tua sandália aqui. Aí Jesus está aqui. Dizendo. João Batista. Eu vou te ensinar. Você é humilde. Mas eu vou te ensinar o que é humildade. Obrigado. Vinícius. Pega um copo de água aí. E fica aí. Escute isso. Vou trocar a fila agora. Jesus está aqui no final da fila. João Batista está dizendo. Eu não sou digno de usar a tua sandália Senhor. Eu que tenho que ser batizado por ti. João Batista. Eu vou te ensinar como é que faz. A humildade não é essa. Para ser o maior do reino do céu. Não é nem assim. Calma. A honra não é. Porque deixa eu falar uma coisa para você. Trazer água. Para o pastor da igreja. A liderança. E servir quem é maior do que a gente. É bom. Sim ou não. Eu para mim. Eu era aquele tipo de obreiro. Que eu ficava na porta. Eu tocava teclado na igreja. E ficava aqui na porta. Caia. Acabava a água. Eu já estava aqui. Eu não tirava o olho do pastor. Eu carregava a mala dele. Pastor deixa eu carregar a sua mala. Não precisa não meu filho. Não tem nada aí dentro. Eu carrego assim mesmo. Vamos. Vamos. Eu era desses. Por quê? Porque eu queria servir quem era maior do que eu. Porque eu queria uma unção dobrada dele. Eu queria algo. Que o Senhor. Ele pudesse. Quando ele chegava no final do dia. E falava assim. Deixa eu te abençoar meu filho. Bota a mão aqui. Eita missão cumprida. Glória a Deus. Vou para a casa abençoada. Eu me sentia feliz de servir. Mas Jesus está ensinando errado. Jesus ensina diferente. Para a gente errado. Porque para a gente é servir o maior e o melhor. Sim ou não? Jesus diz assim. Vinícius vem me servir. Vinícius está vindo servir água para mim. Põe aqui a água aqui meu filho. Serve eu aqui. Pronto. Põe ali por favor. Muito obrigado viu. Pode ir para o seu lugar. Vá. Isso aqui foi uma honra para ele. Mas Jesus está dizendo. Está errado João Batista. A honra não é servir quem é maior do que você. A honra João Batista. É servir quem é menor do que você. Se for para Jesus aplauda com força. Se for para Jesus aplauda com força. Se for para o Senhor aplauda com força. A aplauda com força que é para ele. Sirva. Quem é menor do que você. Se coloque à disposição do reino. E você verá não à direita nem à esquerda. Você estará com ele no céu de glória. Adorando. Exaltando. Louvando. Glorificando e dizendo. Eu cheguei aqui. Porque o meu coração foi ensinado. Pelo dono da humildade. O seu nome é Jesus. O Yeshua Hamashia. O dono de todas as coisas. Aleluia. Aleluia. Oh glória a Deus. Determine no seu coração. Diante da presença do Senhor. Se proste. No momento em que você tem que vir para o culto. Não venha para pedir coisas. Venha para dizer. Senhor. Eu reconheço a tua cruz. Eu não vim aqui para pedir privilégios. De riquezas e bênçãos e dinheiro. Não. Eu vim aqui Senhor. Para reconhecer a tua glória. E dar culto a ti Deus. E depois de você dar o culto. Sem pedir privilégios. Se torne o mais humilde que você puder. E diga. Senhor. Eu tenho que servir cada vez mais o teu reino. A tua obra. E assim também Senhor. Quem é menor do que eu. Eu não sei se você é patrão ou funcionário. Mas se for patrão. Sirva os teus empregados. Como se você gostaria de ser servido. Se você é o líder da sua casa. Sirva os seus filhos. A sua esposa. Quem for mais da tua casa. Como se você gostaria de ser servido. Assim te diz o Senhor nessa noite. Todavia eu me alegrarei em ti filho. Independente de como você está. Eu me alegro nas suas atitudes. Eu me alegro no que você faz. Bem-aventurados são os mansos e humildes de coração. Porque esses herdarão o reino dos céus. Mateus capítulo 5. Bem-aventurados são aqueles humildes. Bem-aventurados são aqueles que conhecem. Reconhecem e reconhecem a minha presença. Falamos de três pontos. No culto reconheça a glória. Preserve a glória. Lembre da cruz. Não venha pedir privilégios para você e para o seu filho ou para o seu pai ou para quem for. Venha aqui para você pedir ao Senhor cada vez mais sabedoria. Para saber lidar com o que você tem na mão e no que Ele te deu. Terceiro ponto. Ainda assim. Quando o Senhor te perguntar. Podes beber o cálice. Pode tomar do que você quiser. Pode andar comigo. Sim eu posso. Jesus está dizendo. Seja como eu sou o que é possível. Senhor mais no céu. Eu posso ser como ti só no céu. Que eu não consigo te dizer. Que quem vai dizer é o pai. Vendo se você é aquele humilde que reconhece o menor. Você pode ficar de pé um pouquinho? Eu quero fazer uma pergunta nessa noite para você que é filho e servo. Para você que reconhece a presença de Deus como o Deus Todo-Poderoso. Existe alguém nessa noite? Quem está comigo aqui? Existe alguém nessa noite? Aleluia. Jesus está aqui igreja. Que gostaria de voltar para Jesus ou aceitar Jesus como seu Salvador. Existe alguém aqui que gostaria de voltar para Jesus ou dizer. Jesus eu estava longe. Oh mas eu quero hoje ter a humildade. Deixa aceso só um pouquinho meu filho. Só para eu ver se tem alguém que vai aceitar Jesus. Só por favor Luiz. Isso. Existe alguém hoje que gostaria de levantar a sua mão. Voltar para Jesus. Aceitar Jesus e reconhecer que só Ele é Deus da tua vida. Levante sua mão bem alto que eu quero orar por você. Vem aqui meu filho. Oh glória. Teve uma vida aqui. Se tem mais alguém levante a mão bem alto que eu quero orar por você. Existe mais alguém que quer voltar para Jesus ou aceitar Jesus. Levante sua mão bem alto que eu quero orar por você. Existe mais alguém? Eu sei que tem. Quem é a segunda pessoa que quer voltar para Jesus hoje? Você minha filha. Vem para cá. Aplauda Jesus e igreja. Quem é a terceira pessoa que quer voltar. Viver uma nova história. Um algo novo. Vem aqui minha filha. Vem aqui ó. Quem é a terceira pessoa que quer voltar para Jesus. Levanta a mão bem alto que senão eu não vejo. Eu sou ceguinho. Quem é a terceira pessoa que quer voltar para Jesus ou aceitar Jesus como Salvador. Eu só vou dizer uma coisa para você. Se você está tendo essa oportunidade de voltar hoje, volte. Porque amanhã, através da tua humildade, você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Quem é a terceira pessoa? Pastor, tem a terceira pessoa? Tem. Quem é a terceira pessoa que gostaria de voltar para Jesus hoje aqui? Levanta a mão que eu quero orar por você. Cadê o rapaz que queria aceitar Jesus? Aí no fundo de branco? Está voltando? Corre para cá. Venha. Era você mesmo. Venha. Venha correndo. Venha para cá. Quem é a quarta... Eita, glória. Quem é a quarta pessoa que quer voltar para Jesus ou aceitar Jesus como Salvador? Quer entregar a sua humildade no seu coração? Quem é a quarta pessoa? Quem é a quarta pessoa? Tem, pastor? Tem. Se quiser, tem. Tem lugar para você aqui. Quem é a quarta pessoa que quer voltar para Jesus? Amém? Não tendo mais. Como é seu nome, filho? Enéas. O Enéas está voltando para Jesus. Enéas. Estou aceitando Jesus. Aceitando? Vem mais perto aqui, Enéas, por favor. O Enéas está aceitando Jesus como o Salvador da sua vida. Amém? Minha filha, como é seu nome? Gabriela, olê. Gabriela. Vem cá, Gabriela. Gabriela está voltando ou aceitando Jesus? Ela está voltando para Jesus. É a humildade que faz isso. Vem aqui, meu filho. Como é seu nome? Clélia. A Clélia está voltando para Jesus. Ou aceitando, filha? Ela está voltando para Jesus, igreja. Você pode estender suas mãos. Nós vamos orar aqui pelos filhos. Amém? Pela Enéas, pela Gabriela e pela Cléia. Amém? Estenda suas mãos. Santo Deus e amado Pai, em nome do Senhor Jesus. Nós estamos aqui diante dos seus filhos, ó Pai, porque nós sabemos, ó Deus, que foi o Senhor que tocou o coração. Foi o Senhor que falou com as nossas vidas. Foi o Senhor, só o Senhor que pode mudar a história, ó Pai, dessas pessoas que estão aqui, ó Pai. Nós pedimos a Tua bênção, Deus, sobre a vida deles, em nome do Senhor Jesus, que eles venham viver do melhor dessa terra. Que eles venham viver a melhor da sua história. Em nome de Jesus, Deus está com vocês. Ele é contigo, filho. Não vai te abandonar. E naquele dia mau, Ele será contigo e dirás. Venham, filhos meus, eu tenho um lugar para vocês aqui. Amém, diga amém. Olha para mim aqui vocês três. Diga assim comigo. Pode chorar, Gabriela, aqui é lugar para chorar mesmo, filho. É isso aí. Diga assim comigo, Senhor Jesus, escreve meu nome no livro da vida. E que aí eu permaneça, para sempre, em nome de Jesus. Amém? Vocês podem virar para trás, rapidinho. Olha quanta gente que vai amar vocês com eles. Sejam abençoados. Abraça eles, por favor. Amém. Amém. Aleluia. Eu queria fazer uma outra pergunta para a igreja agora. A sua vida está boa como está? Se está, meus parabéns. Não, pastor. Eu tenho umas coisas que eu tenho que mudar em mim. Eu tenho que transformar em algumas áreas. Se você é esse que precisa de transformação, coloca a mão no seu coração. Agora eu quero orar para você. Eu já vou passar para o pastor Mauro. Você está dentro do meu tempo. Coloca a mão no seu coração. Se você quer ter um coração humilde. Ah, não, pastor. Não quero não. Eu já sou humilde o suficiente. Então, parabéns. Fica a gente que você está. Não precisa fazer nada. Mas se você precisa da humildade de Cristo. E reconhecer que somente Ele pode fazer. Coloque a mão no seu coração. Fecha teus olhos. Eu oro assim, Senhor Deus e Pai. Em nome de Jesus, meu Pai. Eu quero te pedir uma bênção, Pai. Sobre a vida da tua filha. Sobre a vida do teu filho. Sobre a vida de cada lar representado nesta noite, ó Pai. Ó Deus, que a humildade, ó Pai. Que está além de qualquer outra situação, ó Pai. Venha ser, Deus. Em nome do Senhor Jesus. O resgate desse homem. O resgate dessa mulher. Que seja a solução do teu filho. Que seja a solução da tua filha. Que ela venha viver a melhor fase da história dela. Que ela venha viver a melhor fase da história dela. Que ele venha viver a melhor fase da história dele. Que ele possa entender que sem ti não há valor em nós. Não há nada em nós. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo aqui através da tua palavra. Que é a palavra que transforma. Que cada um que veio aqui nesta noite. Ouviu a tua voz. Ouviu a tua palavra. Que possa ser renovado. Transformado. Restaurado. Agora. 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 Em nome de Jesus. Seja renovado. Seja restaurado. Para a glória do nome de Jesus. Se você é esse. Se você é esse. Renovado. Transformado. Restaurado. Humilde. Levanta tua mão ao céu. E lá em cima. Glorifica o nome dele. E aplauda o nome. Do Senhor. Jesus. Aleluia. Glória. Oh, glória. Glória. Tchau, tchau.